Chefe do Estado-Maior-General, Efei Fritelli e Major-General Leran Antimor, o subgeração foi um ato da bela arrogança, mas que tem que até Nirona não aprende o Emecioluk. E o Cunan tem que responsabilizar a minha opção, não tem que até Nirona não tem que até Nirona não aprende o Emecioluk. Itaco, estou referendo o 30 de agosto de 1999, e a opção rua, opção ida a cara com o Cunan, opção ida a cara com o Cunan. Qualquer opção sempre é Nirona não tem que até Nirona não aprende o Emecioluk. Eita agora o Kuan, eita agora a Walon, Insa Freita, Eita fogo, valor, fogo conteúdo do Lolozba, o Kuan e Danene. Lilubay imzow satanita, e Liliubay imzow insira, e liliubay imzow, amitatu insira. Eantes russo bay imzow insira, intelectuais, matene, primeiro tem catum e temem arrogância. Segundo, Ita teme rona, aprendo em asselo, mas temem arrogância, O presidente do Comitê Orientadora 25, Constâncio Pinto, informa que a juventude é a sua arrogância e considera o espírito nacionalismo no patriotismo. O presidente do Comitê Orientadora 25, Constâncio Pinto, informa que a juventude é a sua arrogância e considera o espírito nacionalismo no patriotismo. Estudantes Universitários, Juventude Lurico Asuain, Veteranos Resistência, Zeração Patriota no Diplomata Ballon, Julito Simenas Ferdi Soares, XMN.